O mercado mundial glorifica os agitadores de alta velocidade de descarga, porque eles entregam performance e, consequentemente, redução de custos em todos os modais, independentemente da carga de sólido ou do segmento ativo, porque você tem menor quadro de funcionários, mais rentabilidade por metro cúbico e metro quadrado da sua produção, você trabalha fluxo de caixa, ou seja, reduzindo estoque, entregando mais rápido, ou seja, só tem positividade com alta velocidade de descarga. No Brasil é muito agudo isso, porque as pessoas conhecem basicamente hélices de ancoramento, que são as maiores, que você tem um fluxo em todo o corpo da aleta. Hélice de alta velocidade de descarga, não. Você tem a desestabilização molecular na ponta da hélice. Então você trabalha com muita velocidade e o núcleo praticamente não tem contato. E isso existe ainda muita desinformação por parte de profissionais. Mas se eu puder dar uma dica, pesquisem, vão no YouTube, vão no Google, ou conversem com muitos professores, com doutores, entrem em contato com fabricantes, que vocês vão ver que alta velocidade de descarga é o melhor cenário para quem é pequeno, médio ou grande.